Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Meu povo, tô aqui pra responder, talvez a pergunta que eu venho mais recebendo nas últimas lives, nos últimos dias de jogo, sabe? A torcida do Atlético, ela vem insistindo nesse ponto e eu tô aqui pra tentar, né? Pelo menos tentar responder pra vocês. O que acontece com o rei da vitória? Por que essa pergunta é tão repetida? Acho legal a gente contextualizar também. É impressionante pra qualquer um que acompanha o futebol brasileiro ver um jogador que estava no futebol uruguaio, que na teoria é uma liga mais fraca, mas a gente vem percebendo o sucesso dos jogadores que vêm do Uruguai pro futebol brasileiro, sabe? É uma porta que tá se abrindo, o São Paulo tá agora trazendo o Gabriel Neves, sabe? Então acredito que a gente vai entender naturalmente que o futebol brasileiro, ele vai receber cada vez mais jogadores do futebol uruguai. Piqueires, por exemplo, do Palmeiras fez uma grande partida também, veio do Penharol, sabe? Então o Nacional, Penharol, Defensor, Danube, times relevantes no cenário local, cada vez vão ser mais vistos pelo futebol brasileiro. Pelo menos é o meu palpite. O Atlético quase fechou o contra do Uruguai, o Pablo Siles, que já tinha jogado com o Terange no Danube, né? Então é muito impressionante a gente acreditar que o cara que vem de uma liga menor, de um nível de exigência menor, chegue no futebol brasileiro e dê a resposta que o Terange deu, que é uma resposta bem impressionante desde o primeiro jogo que ele atua. Se a gente levar em consideração, o Terange tem uma demora pra entrar no time titular e mesmo assim ele continua colaborando, sabe? Assistência pro Carlos Eduardo contra o América Mineiro, participa do gol do Nicão contra o Juventude, se eu não me engano, sabe? Então é um jogador assim que ele já deixa seu cartão de visitas muito claro. E é um Terange que a gente tem que entender também, que já tinha passado no futebol brasileiro, já tinha vestido a camisa de outro grande clube, como é o Galo, e não deu a resposta que a gente imaginava que ele ia dar. Foi um cara que foi bem aquém. Mas aí também a gente começa a entender todo o porquê do Terange não ter ido bem no Galo, ter ido bem no Pearol e ter começado muito bem no Atlético. Posicionamento. O Terange no Atlético primeiro era um jogador de lado de campo, sabe? Aí que a gente bate tanto nos treinadores brasileiros, falta a leitura do perfil de jogador, sabe? Botaram ele do lado de campo, não rendeu tanto. Foi emprestado no Pearol, virou esse jogador atrás do centroavante, né? E o Pearol era um time de muita mobilidade, continua sendo, mas o Terange tinha essa facilidade pra encontrar seus companheiros. É um time muito jovem, de Canob, de Augustinho Álvares. Então era natural que o Terange tivesse sempre essa capacidade de olhar pro lado e ter alguém mais livre. Então isso potencializou o jogo do Terange, sabe? E chega no Atlético com um encaixe muito parecido. O esforço que o Antônio faz pra botar o Terange na equipe, obviamente é um esforço recompensado. Mas, por exemplo, ele tira seu principal jogador de uma posição onde ele vinha muito bem, que era o Nicão jogando por dentro, e acaba encaixando o Terange pra novamente voltar a ser esse jogador atrás do centroavante. E o Nicão também se adapta muito bem do lado do campo, menor dos problemas. A gente vê um Terange entrando no time titular, marcando gols, dando assistências, sabe? Teve um momento ali que era 3 gols e 2 assistências. Aumentava 4 gols e 3 assistências. A gente vê um Terange cada vez mais potencializando os números dele de uma maneira que ficava impressionante, sabe? Ficava algo assim de, caramba, cara, quem é esse cara? Da onde ele veio? Porque o Atlético não foi atrás dele. E eu não acho que o fato de ter caído um pouquinho o rendimento dele, e a gente vai conversar sobre isso, tenha deixado a contratação, ter virado uma contratação ruim ou ter perdido um pouco o efeito. O Atlético até agora vai muito bem no mercado da bola. Babi chega a dar uma resposta, se lesiona, é uma pena. Marcinho chega. Sei que muita gente questiona o jogador, mas eu acho o jogador muito bom pra posição no futebol brasileiro. E eu acho que o Terange é o grande expoente até agora, sabe? Você tem o Pedro Rocha chegando, você tem o Lucas Fasson chegando, um dos jogadores que eu espero muito. Mas, pô, se você for falar qual é o grande jogador do Atlético, esse jogador é o Terange capaz de, por exemplo, dividir o protagonismo com o Nicão em vários e vários momentos. O jogo contra o Palmeiras é um exemplo disso. Ah, imagina o Atlético do ano passado, um jogo sem o Nicão. Era um time extremamente pobre de 10. Mas agora, o Palmeiras e o Atlético no Allianz Parque jogou um dificílimo. A gente tem mais uma referência, sabe? Mais um protagonista. E é claro que o Atlético, ele não é um time que via no Nicão, um cara que se sente confortável sendo esse principal jogador. O Nicão, ele compõe ali muito bem, vem sendo o nosso melhor jogador. Mas eu acho que ele gosta de ter um cara ali pra dividir as atenções, sabe? Foi assim com o Rony, foi assim com o Silino, foi assim com os jogadores que se aproximavam mais dele, como é o caso do Rafael Veiga, e como vem sendo o caso do Terange, sabe? Então, eu acho que a contribuição do Terange potencializa esse jogo mental e técnico do Nicão, né? Porque ele não é o mais visado. O jogo contra o Palmeiras, eu acho que deixa isso muito claro. A dificuldade do Atlético de fazer um balanço ofensivo é muito grande. O que é fazer um balanço ofensivo? É dividir a atenção do Palmeiras. O Atlético que tenta jogar pelo seu lado esquerdo, que naturalmente é o seu lado mais forte, com o Christian e Abner, e vê seu lado esquerdo sendo facilmente anulado pela equipe do Palmeiras, não tem seu cara do lado direito, então naturalmente começa a jogar mais por dentro. Porque o Terange é aquele jogador tradicional, né? É aquele meia que se aproxima em alguns momentos e vira um segundo atacante, mas vem buscar jogo também. A movimentação do Terange no lance do gol, ele vai acompanhando a jogada desde a origem até que chega o momento que ele recebe a bola do Abner e ele tem a capacidade de rolar para o Bissoli vir lá atrás, sabe? Então, é muito importante a gente entender todo esse cenário. Mas como eu falei, potencializa o Nicão, já potencializou o Vitinho. O Vitinho era um cara que o Terange estava sempre conversando. A melhora do Vitinho com a chegada do Terange é muito grande. Eu acho que dá capacidade de potencializar o Jader também, sabe? O Jader é um jogador muito técnico. O Jader é um jogador que joga aberto, mas vem para o meio. Então, eventualmente vai se aproximar do Terange. Eventualmente pode ser esse cara que substitui o Terange. Então, você ter um cara ali que tem essa capacidade que o Terange está para dar as ricas para o Jader é bem legal, sabe? Então, nos últimos jogos o pessoal vem achando que o Terange caiu de rendimento. Eu até acho que caiu porque você manter o nível de regularidade primeiro. Fisicamente é muito complicado e a gente sabe que o Terange não é o cara que tem essa capacidade física tão aflorada, sabe? Desde a época de Penharol vem sendo substituído gradativamente ao longo das partidas. E chega no futebol brasileiro, a coisa continua. Então, quando você bota para esse jogador uma rotina de jogos muito grande, é normal que ele tenha uma queda. E o Terange joga num espaço muito congestionado dentro de campo. Então, é normal também que a marcação tenha uma facilidade de encaixe muito maior nele, sabe? Muito maior mesmo. Então, eu acredito que são dois motivos que expliquem um pouquinho dessa queda do Terange. Mas, cara, batam na tecla aqui. Continua fazendo bons jogos. O jogo do Palmeiras dele é muito, muito, muito bom. O jogo contra... O confronto contra a Lidl dele é muito, muito, muito bom, sabe? Sempre participando de lances decisivos, sempre sendo um cara muito perigoso, sabe? Porque hoje, no futebol brasileiro, não existe essa variedade de meias. Você vê grandes times, assim, jogando sem um meia, sabe? Jogando, por exemplo, o Bragantino. O Bragantino não tem esse meia mais cerebral. É pra Chedes, Eric Ramirez. São outros jogadores que eles até assumem essa responsabilidade. O Internacional, com a chegada do Tyson, que se desloca da posição de origem dele, começa a ter esse jogador. Mas esse meia, esse cara que se viu muito no futebol brasileiro na década de 80, na década de 70. O Terange tem um jogo raiz. O Terange tem um jogo mais cadenciado, sabe? Então, é eventual uma diminuição desse ritmo. 100% normal. Mas acho que a gente tem que começar a olhar também que o jogo do Terange, ele não se resume só a gols e assistências. Óbvio, é maravilhoso quando ele nos ajuda com esse tipo de situação. Mas, por exemplo, quando o Terange é um jogador que oferece os passes decisivos. Basicamente, todo jogo, o Terange dá um passe decisivo. Quando o Terange, ele divide a marcação, sabe? Então, em alguns momentos, tem dois, três jogadores do Terange e abre espaço para outros jogadores, sabe? Então, esses questionamentos ao rei, eu fico meio assim, porque, beleza, acho que a gente pode questionar, acho que ele não está num patamar assim questionável. Mas eu acho que são questionamentos com explicação. E repito, o Atlético vem oscilando, é normal que seus principais jogadores oscilem também, sabe? Mas isso não significa que ele vem jogando mal. Continua muito participativo, continua decisivo em vários momentos, continua colaborando com os principais momentos da equipe. Eu acho que o melhor jogo que o Atlético fez com o Terange não foi contra o Santos. Mas a gente vem mantendo um nível muito bom e vendo um nível muito bom do Terange, sabe? Então, queria trazer essa discussão assim para responder vocês. O que está acontecendo com o Terange? Continua nos ajudando, continua sendo muito importante, continua sendo uma contratação acertadíssima. Mas, paralelamente a isso, vem sendo mais visado, vem sendo mais procurado em campo. Mas isso não significa que nos próximos desafios que a gente tem aí, contra Santos, contra Penhorol, os jogos do Campeonato Brasileiro, a gente não vai ver um Terange nos ajudando e nos ajudando bastante, beleza? Tamo juntando aí, rapaziada!